Olá pessoal, vim trazer mais uma super dica de verão pra você. Isso mesmo, o nosso finalizador da Garden Flows Cosmetics, que eu tenho na versão neutro e matins, direcionado pra todos os tipos de cabelos, inclusive pra os loiros. Por quê? Essa época de verão, muito sol, muita piscina, praia, os cabelos entram num processo de oxidação muito alto, né? Então aqui existe um ativo chamado Tamarilis, que ele é altamente resistente ao calor, à temperatura, e ele vai proteger o seu cabelo, tanto no processo de escovação, quanto de exposição, a oxidação, ao sol, a radiação. Tá pessoal? Então ele serve como um finalizador, como um protetor térmico, e aqui eu tenho nas duas versões. Fica mais uma dica de verão pra você, tanto profissional, quanto consumidor final, cliente final, a dica do nosso finalizador da Garden Flows Cosmetics.